Música Foi publicada nesta quinta-feira uma medida provisória que altera as regras para o saque do PIS-PASEP. E sobre esse assunto nós vamos conversar com Júlio Alexandre, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestal. Júlio, com essa nova regra, quem tem direito a sacar o PIS-PASEP? A medida provisória 797, ela facilitou o saque dos recursos dos fundos do PIS-PASEP. A novidade é reduzir a idade de homens em cinco anos e de mulheres em oito anos. Ou seja, os cotistas antes tinham que fazer 70 anos para ter direito a sacar. Agora, se for homem, ele pode sacar, tem direito ao saque aos 65 anos e as mulheres têm direito ao saque aos 62 anos de idade. As outras regras para o saque continuam valendo, que são questão de aposentadoria, no caso de militar se vai à reforma, no caso de algumas doenças que estão previstas nas normas e também em algumas, no caso de invalidez. Então, todas as regras permanecem. A novidade foi você antecipar o direito de saque para homens em cinco anos e mulheres em oito anos. E no caso de morte do titular da conta, os cônjuges ou os dependentes têm direito ao benefício? Sim, não houve nenhuma mudança nessa regra no caso de morte. Ou seja, todos os cônjuges e dependentes continuam tendo direito a resgatar esses recursos dos fundos PIS-PASEP, seguindo as regras vigentes atualmente. E a partir de quando as pessoas vão poder começar a sacar esse dinheiro? Para evitar distúrbios operacionais, a nossa proposta prevê que a partir de outubro esses recursos sejam disponibilizados. Então, a partir de outubro, todos os recursos já estarão disponibilizados, seguindo um cronograma que se estende até março do próximo ano para o saque desses recursos. Os responsáveis por esse cronograma são os agentes administradores. No caso do PIS, é a Caixa Econômica Federal. No caso do Banco do Brasil, no caso do PASEP, é o Banco do Brasil. Então, esses bancos, que são os agentes administradores, vão divulgar, vão fazer campanhas publicitárias, vão divulgar em seus sites as informações necessárias sobre os saques e sobre o cronograma. Acho que nos próximos dias, todas as informações estarão disponíveis nos sites dos bancos. Júlio, como a pessoa pode saber que ela tem direito a sacar o dinheiro do PIS-PASEP? O cotista, qualquer pessoa vai poder pesquisar nesse site, nós vamos fazer uma campanha de comunicação. Agora, o mais importante dessa medida é que, como esse é um direito muito antigo, era um fundo de contribuições anteriores a 1988, algumas pessoas não têm muita lembrança desse recurso. Uma novidade importante da medida provisória foi que, permitir que o recurso seja disponibilizado diretamente aos cotistas. Então, haverá ou um depósito automático nas contas dos cotistas, ou até um pagamento via folha de pagamentos automática. Então, o dinheiro vai entrar diretamente na conta dos cotistas que já tenham adquirido o direito, sem precisar correr atrás desse recurso, visitando agências dos bancos e dos agentes administradores. O cidadão deve entrar em contato com os agentes administradores. No caso do PIS, o responsável é a Caixa Econômica Federal. No caso do PASEP, o responsável é o Banco do Brasil. Então, esses agentes administradores vão disponibilizar todas as informações necessárias para informar a população. Qual o valor que deve ser injetado no mercado e como isso pode ajudar na melhoria da economia? Bem, nós, com essa redução da idade para homens e mulheres, nós acreditamos que há uma possibilidade de sacos da ordem de 16 bilhões de reais. Então, essa é mais uma medida do governo no intuito de ajudar na retomada do crescimento econômico nessa saída dessa crise que já dura aí desde os últimos dois anos. Então, essa medida vai ajudar a recuperação na linha do que foi o FGTS, com os saques das contas inativas de 44 bilhões de reais, que beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas, isso vai ajudar as famílias a tanto a consumirem quanto pagarem dívidas. Então, nós entendemos que com esse recurso, a economia vai, nós vamos ajudar a economia a sair da crise e pode ter um impacto aí no crescimento da economia da ordem de 0,2%, não só nesse ano, ao longo dos próximos, nesse ano e no próximo ano, quando perdurar o cronograma de sacos. Eu conversei agora sobre as novas regras para o saque do PIS-PASEP com o Júlio Alexandre, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Júlio, muito obrigada pela sua entrevista à TVNBR. Obrigado, Beatriz. Nós estamos aqui à disposição para os esclarecimentos necessários sobre essa medida e outras que o governo está adotando, com vistas a ajudar no processo de retomada de crescimento da economia brasileira. Obrigado.